Resenha de Boleiro com Leandro e Thiago Reis E a resenha de boleiro deste domingo, Leandro recebe, sem dúvida, o maior técnico da nova geração dos últimos anos em Minas Gerais Bicampeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, aliás o homem especialista em Copa do Brasil, tudo bem Leandro? Boa tarde Thiago, é um prazer, ele tem o que? Tem muitos títulos, Neto, o que ele tem mais? Acho que ele tem mais título que Neto, boa pergunta, tudo bem Marcelo? Tudo bem, tudo bem, um abraço, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês Tem mais título ou mais Neto? Tem amigos também, que é o mais importante, no futebol a gente tem muito conhecido, mas tem bons amigos também Mas hoje mais título que Neto, por enquanto mais título que Neto? É, eu acho que sou muito feliz na minha carreira, não posso reclamar, fiz uma comissão técnica muito boa aí nos últimos anos A gente conquistou alguns títulos importantes e me sinto gratificado de ter esse trabalho sempre reconhecido Da última vez que nos falamos você pensava em trabalhar fora do Brasil, você estava esperando China, talvez alguma coisa na Arábia, é um desejo seu ainda? Olha, eu estou aberto a negociações e experiências novas, trabalhar fora, dizem que em determinados lugares é uma experiência tanto profissional quanto pessoal muito boa Quando eu vim para o Atlético da última vez, eu estava muito encaminhado para ir para a China, até abrir mão dessa conversação para vir para o Atlético E eu acho que é válido, Japão, Emirados, China, sempre válido você conhecer esse mercado novo aí que você abriu e está evoluindo E as culturas também, né? Cultura, costumes de outros países Leandro aqui que viajou o mundo todo, né? Não, não se adaptou em Portugal, bicho, eu tenho conta que todo problema, depois de jogar no porto não se adaptou Diz que a língua era difícil, idioma, vestiário, comida, bacalhau, idioma, falar com aquele tanto de português complicado, não se adaptou no porto Aliás, eu estou feliz aqui que eu estou com dois atletas, né? Praticamente, porque o Leandro tem a história dele toda E eu vim para cá pensando nisso, eu vi você jogando um dia lá na Toca da Raposa, eu jogo muito bem, cara Eu fiquei imaginando você jogando daquela forma pelo lado direito e ele te marcando Aí, Leandro, não, eu ia deitar no Leandro, o Leandro só sobe, não marca ninguém, o Leandro soa de tudo ponta Só vai embora Não marca ninguém, você vai apoiar Ele joga bem Ele só cai no time errado, mas joga bem Não sei se está jogando ainda, né? Se aguenta Não, e agora tem um Thiago Reis do Vasco Isso foi em 2014 Não, o joelho já foi, quem viu, viu, Marcelo, agora não tem jeito mais Agora surgiu um Thiago Reis do Vasco Eu não estou aguentando, eu não paro um minuto O nome promete Eu falei, atacante, com nome e sobrenome de matador, esse daí já está com a carreira garantida Muito bom o futebol Você falou da sua passagem pelo Cruzeiro, né? Eu acho que não tem, viu, Leandro? Você que foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro Título é igual filho, né? Não tem um mais bonito que o outro Mas ganhar a Copa do Brasil, que é mata-mata É melhor do que o brasileiro de ponto corrido Porque você já foi campeão no ponto corrido O ponto corrido já vai dando aquela sensação de que está chegando Vai ser campeão mesmo, não tem jeito A Copa do Brasil tem um gostinho diferente, Leandro? É, porque é um mata-mata, né, Thiago? É completamente diferente O torcedor do Cruzeiro gosta muito, né? Desse mata-mata Tanto da Copa do Brasil ou da Libertadores É diferente, uma sensação diferente Porque o torcedor sabe que ele tem que apoiar Porque você não pode errar Então... A adrenalina do jogador é maior Do treinador também, né, Marcelo? Eu acho que, dentro do que ele falou Todos os jogos são decisivos, né? E às vezes você Confronta com uma equipe de menor expressão Mas eles estão dando a vida ali, né? Naquele jogo E um erro E o futebol é muito traiçoeiro, né? Uma desatenção, um erro Uma avaliação Uma pré-avaliação errada, né? De que vai enfrentar um time Que tem mais facilidade Pode ser fatal, assim Pode ser decisivo Agora, o campeonato de pontos corridos É também muito traiçoeiro Todo jogo é importante E não tem uma final única, né? Então, todo jogo pode ser a final do campeonato Mas acaba gerando uma acomodação, não? Ou quem já abriu muito na frente Não, não, não Para manter o jogo é difícil, não? Pois é, você tem que estar constantemente Mobilizando muito Para não perder É isso que eu falo Porque no pontos corridos Nós estávamos, por exemplo, em 2014 Ali sendo perseguido pelo Botafogo E pelo São Paulo Então, teve uma rodada Nós jogamos duas rodadas em casa E o São Paulo jogou fora E a gente tropeçou aqui Um empate, eu acho, alguma coisa assim O São Paulo ganhou as duas Então, ficou quatro pontos E aí a imprensa brasileira, né? Na sua maioria Já estava dando Como o São Paulo Ia chegar Ia passar Porque o Cruzeiro teria que jogar Com o Santos fora E com o Grêmio Então, olha só Que dificuldade, né? Que pressão, né? Que pressão que dá E só que nós fomos lá E ganhamos dois jogos, né? E aí Nesse momento A gente teve certeza Que poderia ser campeão Mas se você descuida Pode ter problema E a outra agravante É que nessa época do ano Dois, três meses Para terminar o ano Os grandes clubes Os clubes que estão indo muito bem Como o Cruzeiro Tava E outros aí Eles estão disputando Duas competições Copa do Brasil Campeonato Brasileiro E o torcedor Ele quer tudo, né? Ele não pode priorizar E isso é muito desgastante também Você sabe, Leandro Que ouvindo o Marcelo Convivendo com o Marcelo Como convivemos no Cruzeiro No Atlético Aliás, até antes disso, né? Tenho o privilégio De ser amigo Dos familiares do Marcelo Das filhas De conhecê-los muito bem E eu fico pensando Eu falava com as filhas do Marcelo Falei, gente O Marcelo já brigou com vocês? O Marcelo já deu duro? Eu não consigo ver o Marcelo bravo O Marcelo xingando Já ouvi na beira do campo Nervoso Mas nunca vi o Marcelo dando dura Aí fui pesquisar Conversando com o outro Falei, ó Pergunta pro Marcelo Teve uma treta com o da Goberta Como é que o Marcelo Consegue ter treta com alguém? Tem jeito Imagina Tem jeito de brigar com o Marcelo, Leandro? Não É igual brigar com você Não tem jeito de brigar com o Leandro Eu tento Eu provoco Eu irrito Eu faço de tudo É, mas essas pessoas assim Eu não sei o Leandro Quando explode É Você vai segurando Paciência Releva uma coisa Releva outra E depois É até um defeito Guarda demais Guarda O ideal é que você fale na hora E discuta e resolve Mas com o da Goberta Não teve não Eu já chamei a atenção dele Algumas vezes Ele era Um jogador excepcional Acho que o da Goberta Como eu falei pra ele uma vez Ele poderia ter Jogado Copa do Mundo Jogado na seleção Mas ele era meio perinho E aí é que O problema é esse É o dia a dia É a convivência Ele vai crescendo Vai mudando É aquele jogador Que ele já conviveu Com vários Você vai fazer um trabalho De finalização E ele quer fazer academia Aí no outro dia Você vai pra academia E fala Mas hoje não tem finalização Entendeu? Por exemplo Bota a meia baixa Você fala Porra Bota a meia alta Aí você manda Pode Libera Libera Ele põe a meia lá na coxa Aí se você fala Uma outra Ele põe uma meia alta E a outra baixa Entendeu? Ele é assim Mas é o jeito dele Mas você já bateu de frente Com algum assim Que você teve que apertar mesmo De chegar a essa hora De explodir? É Eu sou Tem técnicos Com suas características próprias Eu tenho técnico Que ele é É muito firme O tempo todo Cobra e fala Aquele cara sanguíneo O filipão É Não sei O dia a dia do filipão Dá a impressão É o trabalho do filipão Que ele é muito camarada Mas que ele também É murro na mesa todo dia Agora eu não sou De ficar dando murro na mesa Primeiro Eu estou trabalhando Com adultos Profissionais Profissionais Adultos Que tem um contrato Que ganham muito bem O mais novo Deve ter 17, 18 anos Hoje Num elenco Nos grandes clubes Mas ela está no clube E aí a conscientização Conscientização Todo dia eu tenho Uma conversa de conscientização De profissionalismo Mostrando principalmente Uma coisa que o jogador Às vezes esquece muito E depois que a gente para Que a gente vai Conscientizar E refletir sobre isso É uma profissão Que você faz o que gosta É saudável Tem o corpo Tem cara que paga academia E fica a semana toda Os jogadores Tem isso lá Tem um bom salário Tem uma perspectiva E um horizonte aberto Para fazer uma independência E o cara vai ali Duas horas Duas horas e meia E depois sai correndo Ali e não treina direito Quer dizer Não tem sentido Se você faz o que gosta Tem prazer E um período curtíssimo Você sabe que aquilo é curto E felizmente Eu tenho tido sorte Com isso Eu não tenho Não tenho tido Atrito mais grave Não Dia a dia Acontece uma coisa Outra Tirar um do treino Chamar a atenção do outro Uma dividida mais forte Que o treino Tem que ser Semelhante ao jogo Então sai uma dividida Mais forte Ou um jogador está na reserva Está mais nervoso Isso a gente já está acostumado Tem que ir contornando Marcelo Eu sei que você tem um problema Muito comum Comigo, Leandro Eu e o Marcelo Nós somos ruins de nome Chave não É verdade Nós somos ruins para guardar nome É E eu sei que As minhas filhas morrem de rede Isso aí Ah é? Você já trocou o nome na frente Troco Troco o nome Deleandro De Leonardo Eu troquei da sua filha agora Ainda pouco Você chama Camila de Carol Eu chamei a Camila de Carol Por isso que eu já chamo de Carol Mas eu tenho dois no futebol Que são incríveis Eu quero que você conte A filha do Marcelo Eu só chamo de Carol Porque eu não erro Aí eu falei E a Carol E a Camila Bom, a Camila Eu chamei de Carol É Aí eu falei Ah, eu já chamo de Carol É tudo com você Não, poxa Aí eu já tenho esse macete Então eu já chamo Porque eu não erro Ainda mais esse nome Marina e Mariana Nunca acertam Eu já chamo só de Mari Eu também erro Você também erro? Você viu lá no Twitter Você comentou lá Eu errei o nome da menina Olha só o que aconteceu Agora a sua pré-eleção Me conta Não, não foi pré-eleção Foi reunião É uma reunião No Curitiba Os dois casos foram no Curitiba É uma reunião Tinha chegado o lateral lá pra gente O Pará O Pará, cara Foi o Pará? Não Foi o Maranhão O Maranhão É o lateral direito Você não lembra Maranhão Jogou Alguns times aí Jogou no Curitiba Pô, tinha acabado de chegar Se apresentou ali E coincidentemente Dois dias depois Eu reuni os jogadores E quis falar um pouco mais Normalmente eu falo pouco Todo dia Um pouco todo dia E aí esse dia Eu quis dar o exemplo Cara No desenvolvimento da conversa Quis dar o exemplo Do cara que tava chegando Que entusiasmo Que ele deveria ter Chegando pro clube Com vontade Aí eu falei Porra Em vez de falar Maranhão Eu falei Porra, o Pará Chegou aí Aí eu percebi Cara Olha a saída Eu percebi na hora Que o cara olhou assim Um pro outro Eu falei Tá vendo Eu queria ver a atenção de vocês Tá prestando atenção Tô te testando Todo mundo ligado Eu queria ver Que vocês estão ligados Você trocou o Pará Pelo Maranhão E troquei também O Escudeiro Aquele que foi do Corinthians Um zagueiro Eu falei Meio de Escobar Mas aí Saia parecido Saia parecido Escobar E a turma caiu Caiu na sua pele Foi, foi Escobar Eu já sabia Tem gente que troca número Eu sou péssimo Eu tenho uma memória Muito boa Pra muita coisa Mas o nome Eu não sei porquê Eu também Mas desde criança Eu guardo Eu guardo a primeira letra Do nome Impressionante Eu sou péssimo O Leonardo, por exemplo Jogou aquilo Ah não Aí você quer acabar No entrevista agora Não faz isso O Leandro Deve ser confundido Diretamente De Leandro Leonardo Não, mas o Leandro Aqui está vivo O outro morreu Deus até Lá Entendeu Isso aqui Pelo menos O cara que falava Que o cara Estava na pelada Jogando E o cara Porra Estava bem Gostei Estava parecendo O Denner Que morreu O Denner Do Vasco Estava correndo muito Não Estava morrendo Aliás É isso que ia chegar Conta Marcelo é bom De piada Está pelado O lateral O lateral Assim perto do barranco Estava a turma No barranco E vindo a pelada E aí o cara Era amigo nosso Geraldo Aí ele falou Pô Geraldo Vai no apoio Vai no apoio Aí ele olhou Assim Pô Aí ele falou Pô Vai no apoio Que o Carrefour Está muito caro Não apoia Não apoia o mineiro Que é barato De verdade Está vendo Vai no apoio Pode O apoio Pode O apoio O apoio O parceiro nosso Mandou certíssimo Marcelo Você pode receber o cachê No final da entrevista Se fosse o contrário Você ia falar Com o Carrefour Mas o que você falou Com o apoio É mais barato É verdade É mais barato mesmo Saiu bem Você é um contador De piada nata Não Não cara Só o Rafael Seu filho que não gosta O Rafa Eu sei piadas Mas eu sou muito ruim Para contar E minhas piadas São muito fracas Eu gosto de piada Fraquinha É verdade Então conta uma fraca Conta uma fraca Não Conta uma fraca Assim eu fico inibido Eu achei que fosse só Áudio Agora está filmando Está gravando É tem visto Está no Youtube Tem tudo Conta uma fraca Qual é uma fraca Ah porra É difícil lembrar Assim rapidamente Você contou Para o Rafa Outro dia O Rafa conta Para ele rir Para ele ficar rindo Mas ele já me contou Que só rir Para te agradar É ruim demais O ciado do meu pai Agora tem muita piada Armazenada Mas é piada Que eu não posso contar Aqui não Por que? Ele aqui sabe Não 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 sei Não sei Piada Não sei Piada Eu gostava Ele é um dos caras Mais engraçados Do futebol Eu imagino Se você fizesse Uma mesa aqui Com você Comandando Direcionando Com ele Com Nelinho Raul Nossa E Levi Coupe Porra Aí você ia ficar Você passava o dia todo Contando casos Contando casos De técnico De jogador E o Nelinho O Nelinho tem cara De mais fechado Nada Cara O Nelinho Porra Continua o seu grande amigo Muito amigo A gente sai Junto com a família Encontra toda semana Com ele Esposa pra jantar Pra encontrar Assim Muito legal O Nelinho Cara Sensacional O Leandro Eu pautei ele Leandro Conta uma piada Aprende uma piada Pro Marcelo Vou contar um Vou contar um caso Pode? Ou melhor Causa Em Minas é causa Em Minas é causa Que a gente Nós Eu como ele Nós tivemos Eu joguei 15 anos Tive ótimos técnicos E tive outros também Que não foram tão bons Meia boca É Isso é normal Assim como alguém Pode me considerar Um bom técnico Outro jogador Principalmente os caras Que ficam no banco Que não jogam Que é sacado É Que é uma focaria Que era que ele falava Que gostava muito de mim Era um cara bacana E eu trabalhei com o Coutinho Cláudio Coutinho Com o Tele Com o Oswaldo Brandão Com o Alf Basile Com o Barbatana Aqui no Atlético Foi muito bom Mas esse caso É de um treinador Que é um técnico Lá de Pedro Deupoldo Quando eu estava Ainda com 10 anos Ali eu nem tinha vindo Ainda pra cá Nós íamos jogar Tinha uma rivalidade Entre Pedro Deupoldo E Doutor Lundes É uma cidade bem próxima Tem até hoje É E aí ele Marcou lá no domingo de manhã E nós íamos de caminhonete Cara Tinha que subir na Na carroceria da caminhonete E ir pra lá Então ele ficou esperando O horário E porra E só tinha 10 jogadores Faltou um Esperou mais 5 minutos E mandou tocar Falou Não dá pra esperar Aqui tem que ter disciplina E tal Vambora Vamos jogar Aí chegou lá no jogo Um a menos Eu falei Pô Não vai ser fácil Eu acho que foi A partir daí Que eu pensei em ser técnico Um dia Porque Aí ele foi Escalou e botou Um cara no banco Ainda colocou um no banco Botou um no banco Eu olhei aquilo ali Já naquela idade Olhando Eu falei Pô Como é que vai montar Isso aqui com 10 Aí já olhei Já olhei que tinha um no banco E eu falei Piorou então Aí fui lá Piorou pra ele Falei Pô tio Tá no banco Tá faltando um Como é que você bota ele no banco Aí ele falou Pois é Eu tenho que pensar Em tudo aqui Pô Se machucar alguém Quem que eu vou colocar Aliás o seu tio Muito famoso Pedro Leopoldo É o seu tio Que foi jogador Você tem uma família Do seu pai Que é o venda do pacote É meu pai Outro dia Eu tava pensando nisso Porque o meu genro Foi jogador também O Eduardo Você conhece O que jogou aí Então ele saiu Foi morar fora Foi pra Sérvia Foi pra Turquia Foi pra João Eville Foi pra São Caetano Vários lugares Que ele morou Na Sérvia ele é Deus Eu tava pensando Aconteceu igual com meu pai Só que em outros tempos Meu pai casou E foi jogar em São Paulo No interior de São Paulo Ele morou em Mirassol Morou em Barretos Morou em Rio Preto Ribeirão Preto E outras cidades E os meus dois irmãos Nasceram lá E depois que ele voltou Eu nasci aqui em Belo Horizonte Então é semelhante Só em época diferente E meu pai dizia Que era muito bom jogador Eu não vi jogando Porque quando eu nasci Ele já tinha parado Aliás Já que você tocou No assunto familiar Marcelo A gente O futebol Nos proporciona Sempre grandes emoções Não é Leandro É Sempre quando Por exemplo Do acidente da Chapecoense Eu me lembro Claramente do Minuto de Silêncio No Mineirão Agora com as mortes Dos meninos lá em Suzano Sempre quando existem Essas tragédias Os meninos lá do Flamengo Os meninos do Flamengo Bem lembrado Mas houve uma tragédia pessoal Que foi a morte Da mãe do Marcelo Eu até tive a oportunidade De te dar um abraço No velório Você foi muito profissional Aquilo chamou a atenção demais Marcelo enterrou A mamãe dele De manhã E a noite E a noite tinha um jogo No Mineirão Contra o River Plate Se eu não me engano Foi E houve uma comoção No Mineirão Um negócio assim De arrepiar De uma energia Tão grande Tão boa Que prova Tanto você é querido Tanto que você Representava E representa Para o Cruzeiro Pelas suas conquistas Mas muito mais Pelo pessoal Quando a gente fala Daquele momento O que vem na sua memória Você estava falando Eu já estava assim Me emocionando Porque Primeiro pela minha mãe A minha mãe foi Uma pessoa assim Maravilhosa Uma pessoa querida Por todos Bastava ver a quantidade De gente que tinha No velório No velório No terro Em todos Pessoas de todo lado E tal Porque ela era muito Caridosa Era muito dócil Era uma pessoa Que tratava muito bem As pessoas Que acolhia muito E que me deu Uma educação Eu vim de uma família Que teve muita dificuldade Quando eu era criança Falei aqui Para vocês Quando eu vim para o Atlético Jogar com 14 anos Tinha uma calça E uma camisa Mas nunca faltou amor Nunca faltou educação E assim Ela foi um exemplo grande Deixou um legado Grande para a gente A primeira coisa é isso Mas ela já era também Uma pessoa mais velha E teve uma doença grave Com 87 anos E acaba sendo Uma coisa natural Com essa idade Ela viveu muito E nos deixou Um exemplo muito grande E depois Pela reação Do torcedor do Cruzeiro Naquele momento Entendendo A minha dor E o conforto Que deu O Mineirão todo Gritando o nome Da minha mãe Gritando Assim Foi muito Emocionante E muito marcante Na minha vida E eu acho Que até esse momento E logo depois Da minha demissão Ficou ali Um sentimento Meio diferente Ficou conflitante E há pouco tempo Eu estava saindo De uma missa E duas moças Vieram ao meu lado E uma começou a chorar E aí Eu não estava entendendo Chorando Abraçando Agradecendo Mas ela falou Que estava no Mineirão Aquele dia Então foi um pouco Disso também Muito gratificante Esse reconhecimento E o reconhecimento De trabalho Também Isso aí Que nos impulsiona Sempre para tentar Melhorar o nosso trabalho E quem já perdeu A mãe Não é o seu caso Ainda bem Leandro Mas já é o meu Você ter aquela atmosfera Todos nós absorvemos Um pouquinho daquilo Que coisa boa Sentir o abraço De mãe mesmo Aquele abraço coletivo Como foi Todo familiar A gente sente Importante Mas a mãe É diferente Se você ainda tem mãe Aproveita bem A sua mãe Porque A gente sente Muita falta É isso aí Meu amigo Tem que desfrutar mesmo Porque a mãe É única E passa Infelizmente Passa até rápido demais Né Marcelo Mas Marcelo Para a gente Concluir esse papo É sempre muito bom Ter você E eu faço questão Sempre Sabe Marcelo O Leandro também A gente frisar aqui No programa De trazer as pessoas Que fizeram história Porque muitas É gente Inclusive o Rafael Seu filho Talvez não conheça Afundo a sua história Enquanto jogador Tudo que você representou Porque em várias resenhas Que nós fizemos A gente coloca assim O Raul mesmo Foi um Quando veio aqui O Buião O Sérgio Araújo Pergunta assim Quem você viu jogar Que te encanta Vários Marcelo Oliveira Você está fazendo Uma lista aqui A gente está pensando Em Pelé Então Marcelo Oliveira De inteligência De posicionamento É isso é um privilégio É um privilégio Asa Natal E tantos outros E o Atlético Isso é muito gratificante E a outra coisa O Givanildo está bem Está bem Como é que você fala Você está derrubando O cara A cara dura Mas Tiago O Givanildo é Um treinador Não só experiente Como Assim De um caráter De uma dignidade E a gente fica Impressionado Como ele tem Uma afinidade com a América A América Eu vejo os jogos aí Vejo que a América Está jogando muito bem Tem todas as possibilidades Por exemplo Nesse campeonato mineiro Então é muito bacana Dá moral para o Tiago Não Dá moral para o Tiago É a casa O Givanildo fica em casa Então Tiago Eu sou defensor do Marcelo Até antes do programa Eu falei Vamos trabalhar Porque nós aqui no Brasil A gente tem uma cultura Muito diferente Aqui tudo é pressão Mas só que as vezes A galera vai muito pelo número Eu vejo Com todo respeito Muitos treinadores que estão aí Aí falam Mas o treinador fulano Ganhou o que? Não ganhou nada O Marcelo ganhou tudo E está aí desempregado E tem um grande exemplo O desemprego do Marcelo É temporário Aquela questão De alguns meses Até começar o brasileiro Certamente deve ter Recebido propostas Que não quis pegar trabalho Pelo meio Na verdade Para ser bem sincero Eu recebi umas quatro propostas Que eu não aceitei Eu achei que não era interessante E esperava receber De uma ou duas De outros clubes Que acabaram não vindo também Tem um outro lado Agora minha vez Mas a minha função é assim Eu tenho que trabalhar Sabe Intensamente Lealmente E as coisas vão acontecer Eu não tenho essa preocupação Acho que o tempo Que eu estou trabalhando aí Me dá essa tranquilidade De dar uma descansada também Porque além da pressão Da parte tática Do treinamento Normal do futebol É Da parte física Da composição Da escalação do time Da estratégia Você tem que estar mobilizando Para administrativo Para salário Para isso Para segurar jogador E os dois últimos trabalhos Foram difíceis O Fluminense E os jogadores Foram muito bacanas Comprometidos Não tive um problema Mas acaba refletindo um pouco E o América salvou O Fluminense Para variar Marcelo O Leandro não sabe Mas o Marcelo Para mim Um grande exemplo É a sua persistência O Marcelo Quando foi assumir o Cruzeiro Eu estava cobrindo o Cruzeiro Na época E aí Eu estava longe Mas eu estava acompanhando Você já estava jogando ainda Estava na Cabo Fri Estava em Cabo Fri Enganando lá É, passando a sacolinha Estava curtindo um pouquinho a praia Eu achei que você tivesse parado Senão eu tinha Te pegado É, né O Thiago falou Que ele tinha parado Não, já parou Em 2013 Ele estava lá na Cabo Fri Imagina Enganando em 2013 Quanto tempo O Marcelo tinha 90% 90% de rejeição Eu me lembro Com o Emanuel E o Emanuel Acho que o Marcelo Não vem não Essa pressão aí E o Marcelo Caladinho Bom mineiro Aliás, o mérito também Do presidente Gilvande Pinho Tavares Que enfrentou na época Que colocou o Marcelo Que bancou o Marcelo A torcida foi pra porta Da toca Antes do Marcelo Nunca vi isso Derrubar o treinador Antes ele assumiu o cargo Já tinha manifestação Fora o Marcelo Antes do Marcelo Sequer se apresentar E o que você acha Que foi decisivo Para que eu tivesse vindo O que? Foi decisivo O seguinte Além de De duas opiniões Que eu tive assim Mais fortes Foi o seguinte Que ninguém falava De incompetência Esse cara Esse cara não é É ruim É péssimo É um péssimo técnico Esse cara É desonesto Isso era tudo Um negócio de rivalidade O tecido Ídolo do Atlético De rivalidade E o que aconteceu O Cruzeiro Tinha perdido Para o Santos De 4 a 0 4 a 1 A torcida Tinha gritado Oler Quando o Santos Pegava a bola Reverenciou O Neymar Foi na independência E aí vaza Logo depois Vaza o meu nome Vindo como Interesse do Cruzeiro De me trazer Quer dizer Quase que normal Aquela raiva Do último resultado E um técnico Que teve uma história No outro clube E aí Eu cheguei Em algum momento E pensasse Pô mas Eu tenho chance De ir para qualquer Eu tinha mais duas propostas De sair para trabalhar Posso ficar fora Mas Estão questionando O meu trabalho Não O Cruzeiro tem Uma grande torcida Tem É um grande clube É tradicional É Tem uma estrutura Ótima É Por que não pensar Do lado bom então Por que não pensar Porra Eu tenho confiança De que Eu posso vir aqui Numa estrutura dessa Com bons jogadores E ainda com a possibilidade De montar elenco Isso talvez tenha sido Mais importante Nós sentamos Em uma mesa Como essa Todo mundo E montamos O elenco Do Cruzeiro E aí Teve duas Eu tenho que Lembrar aqui De duas coisas Que foram importantes Uma O Tico Que é o meu auxiliar Ele falou Marcelo Não perdemos Essa oportunidade Por que você vai Para um outro lugar Se você pode fazer Um trabalho Num clube Dessa estrutura E de todo E o outro Foi meu sogro Rocha Teve um dia Que eu falei Rocha Eu não estou ouvindo Rádio Mas hoje Eu liguei lá Estava numa rádio Lá E o cara Dizendo Poxa O Cruzeiro Está se Pequenando O presidente Está Confrontando Com a torcida E aí Alguém dando Opinião Assim Eu falei Por que eu tenho Que passar Aí eu pensei Só na família Eu falei Tem filhos Também Escola Só que o meu sogro Falou De jeito nenhum Você não vai perder Eu já passei Por coisas Muito piores Que isso Meu sogro Trabalhava comércio De joias Já passou Assalto Roubo E muitas outras coisas Você não pode perder Você tem que ter Confiança no seu trabalho E vai lá E faça o trabalho Poxa Aí me deu Uma coisa Que confrontou Justamente Com aquilo Que eu pensava E eu falei Não Vou direto Vou me apresentar E vou fazer Um grande trabalho E foi assim Desde o primeiro treino O primeiro jogo Que nós fizemos Ganhamos o clássico E depois perdemos o mineiro A torcida acompanhou O ônibus E mostrando Que estava apoiando E dali pra frente Deu tudo certo Leandro O homem é Bicampeão brasileiro Em seguido Seguido Por um time fora Do eixo de São Paulo Sabe quando é Que vai acontecer isso De novo Nunca Nunca mais Esse brasileiro Do jeito que está Não acontece nunca mais Foi boa resenha Leandro Ótima resenha Marcelo é sempre bom Tem ótima resenha Não quis contar a piada Está tímido Para contar a piada É sempre bom Sempre bom estar do lado dele Tem o último caso Que é o seguinte Só para finalizar Naquela época Que eu joguei Os caras acham que jogavam Muito bem Só tinha craque Você tinha no time Assim porra Sete jogadores Um de alto nível Um quatro de seleção De um time De outro E os jogadores Corriam menos Do que corre hoje E bebiam mais E bebiam mais Por exemplo Teve uma época Que a gente saia do treino Fazia o recreativo Ali na Vila Olímpica Passava num bar Eu bebia um copinho De cerveja Não era de beber muito Mas eu acompanhava a turma E aí pegava ali Oito caras ali Tomava ali Umas quinze cervejinhas Rapidinho Assim não tinha nem prazer De tomar Rapidinho Dez cervejinhas Rapidinho E saia E o técnico Nessa época Era o Barbatana Que era um excepcional técnico Mas linha dura Linha duríssima Mas ele foi responsável Pela maioria Desses jogadores Que cresceram aí Que foram idos do Atlético E ele Alguém Falou pra ele Ele descobriu Onde era o bar Que a gente botava Os carros no fundo Escondidinho Escondidinho Aí estávamos lá Cara E alguém falou Pô o Barbatana Chegou aí Tá vindo aí Olha lá Ele tá arrastando ali Ele tá vindo Escondidinho E aí só que Tava o Éder Tava o Nelinho Esse pessoal todo Só o Éder É Só o cara Miranda Não sei quem Aí a hora que veio Aí o Éder ficou assim Falou Ué o Barbatana Você tá aí Você tá aí Ele chegou O que que é isso Ele falou Ué você quer tomar Um copinho aqui com a gente Nós estamos tomando Uma cervejinha aqui Rapidinho Aí ele falou Não não Tudo bem Só vim conhecer aqui Ele tá tudo bem Não demora não Porque o almoço É meio dia Ele pipocou né Ele pipocou Só brabo Só brabo Lá vai falar o que Foi bem né Foi bem Só vim conhecer o ambiente Tá bom tranquilo Tá geladinho aí Muito bom meu amigo Muito bom Muito bom te rever Que você tenha muito sucesso No seu próximo clube Já na torcida Eu falo que Tem um problema A gente ficar amigo Dessa turma Que eles vão mudando de clube A gente começa a torcer junto O Fluminense não ganhava Meu Deus do céu Acontece muito comigo também Começa a assistir jogo Começa a assistir jogo Do Fluminense Meu menino Se encostava E vira o Fluminense Gritando Vai Fluminense Vai Fluminense Mas é muito bom É muito prazeroso sempre Nas conquistas também Poder compartilhar Mandar aquela mensagem Dar os parabéns E é muito bom ter você aqui Na resenha Foi muito legal Da mesma forma Eu tava meio Alheio aí Queria ficar um pouquinho Distanciado mesmo Pra curtir um pouco A família A gente praticamente Não vê os filhos crescer E netos agora Mas eu fiz questão De vir aqui Por causa de você Que é um amigo antigo E o nosso Leandro aqui Que hoje não contou Muito caso não Mas eu sei que ele é bom Não, tem uns casos Tem uns casos É tentativo Quando vem treinador Eu nunca vi isso Morre de mim Não, tem que escutar É o trauma, né Perto do cara Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Mas foi bom, galera Muito obrigado, Marcelo Grande abraço Grande abraço Tudo de bom Felicidade e sucesso Como sempre Leandro, domingo que vem tem mais Mais um top, Thiagão Valeu